Oi gente, tudo bem? Eu fui convidada a participar da semana da psicologia, contando um pouco da minha trajetória profissional dentro da psicologia com foco em carreira. Só que antes da psicologia, eu preciso contextualizar que a minha história profissional começou com a formação em turismo. Quando eu entrei na graduação de turismo, eu comecei a me deparar com um mercado de trabalho que não absorvia os profissionais em formação. E mesmo a graduação em si, não era uma graduação que me despertava interesse. E aí eu comecei a me questionar, pensar, poxa vida, eu vou fazer uma graduação inteira e quando eu me formar eu não vou ter um trabalho. Isso começou a gerar um incômodo. Foi então que eu fiz uma orientação profissional com uma psicóloga aqui da cidade que foi um processo bem bacana. E aí eu entrei na psicologia. Durante toda a graduação da psicologia, em psicologia, eu gostei muito do curso. Então, eu era uma pessoa totalmente dedicada aos estudos e quando eu entrei na psicologia, eu pensei a seguinte coisa, eu pensei assim, não, eu vou me dedicar, eu quero conhecer tudo dentro da psicologia para que eu consiga ter uma noção das áreas e consiga escolher a área com a qual eu me identifique mais e tal. Logo no primeiro ano, eu já fui atrás de monitoria, iniciação científica. Eu fiz iniciação científica por dois ou três anos. Com um profissional que era bem mais velho, mais experiente. Então, eu tive a chance de ter contato com uma pessoa que já tinha uma visão de trabalho bem bacana e tal. Eu trabalhava com, a pesquisa era com crianças, com transtorno do déficit de atenção e operatividade. Então, assim, foi uma pesquisa que me instigou muito, esse olhar mais científico, com base em dados, em metodologias de trabalho. Então, eu acho que essa foi uma experiência muito legal e contribuiu bastante. Paralelamente, eu comecei a fazer estágio em psicologia hospitalar também com criança. E aí, eu me dedicava no pré e no pós-operatório a crianças que iam fazer cirurgias craniofaciais. Então, assim, era algo que também me instigava muito. Eu tive contato com psicólogos com visões diferentes. Então, isso contribuía muito dentro de um hospital. Todas as questões, toda a seriedade que existe dentro do hospital, mas com muito profissionalismo. E mais para o final da graduação, além dos atendimentos da clínica, né, que a gente fazia, eu entrei numa consultoria de RH e comecei a trabalhar com foco em processos seletivos. Então, entender um pouco melhor essa questão de prazos, de contato com clientes, isso também foi muito enriquecedor, assim, para a minha trajetória. Quando eu terminei a graduação, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria me dedicar aos estudos de inglês e morar um período fora do Brasil, sozinha, porque eu tinha muito essa questão de querer experienciar coisas diferentes e me colocar a prova, assim, de resolver questões sozinhas, de não ter ninguém que me desse esse suporte. Enfim, eu queria ter essa experiência e conhecer pessoas e tal. Foi uma experiência extremamente rica para mim, esse período que eu passei lá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu me dispus a morar em São Paulo porque eu, na minha cabeça, enfim, eu acreditava que São Paulo ia me proporcionar oportunidades de mercado, de trabalho diferenciados das outras regiões. Enfim, na época eu tinha essa ideia. Quando eu comecei a trabalhar em consultorias de RH em São Paulo, de fato, eu tive uma outra, eu tive contato com pessoas muito diferentes, com estilos de trabalho diferentes, participei de processos seletivos bem importantes, trabalhava com desenvolvimento por competências. Então, isso foi muito instigante para mim, no sentido de pensar, poxa vida, que indivíduo é esse? Que competências ele precisa para trabalhar em determinada empresa que tem características específicas? Como cruzar isso? Isso foi bem bacana. E, na sequência, eu fui para uma outra consultoria que trabalhava especificamente com avaliação psicológica. Eu acho que foi nesse momento que eu tive, já como profissional, contato com outros profissionais da psicologia que me chamaram muita atenção pelo profissionalismo, pelo olhar cuidadoso com relação ao outro, pelo olhar respeitoso com relação à psicologia. Então, a gente trabalhava com testes psicológicos, fazendo avaliação psicológica dos profissionais para as empresas. Foi um período muito rico para mim, eu gostava bastante desse trabalho, mas, paralelamente, eu comecei a olhar para os concursos públicos até em função de histórico familiar mesmo, né? E aí, esse mercado dos concursos começou a me brilhar os olhos, eu falei, eu quero me dedicar a isso. Eu me dediquei por bastante tempo para concursos públicos, sempre na psicologia, eu sempre tive isso como foco, eu me formei na graduação de psicologia, é como psicóloga que eu quero atuar. E aí, eu trabalhava e todo o meu tempo fora que não estava no trabalho era dedicado aos estudos. O mundo dos concursos não é um mundo fácil, digamos assim, mas eu me dediquei, eu sabia absolutamente tudo de concurso público, tudo, tudo, absolutamente tudo. E foi um período que eu acredito que foi muito importante como indivíduo e como profissional, porque me colocou a prova, assim, de muitas coisas no sentido da questão da disciplina. Eu me considero uma pessoa disciplinada de modo geral, mas eu acho que, assim, eu senti que isso era exigido de mim, né? Tanto o controle emocional, essa inteligência emocional de identificar que sensações são essas, que sentimentos eram esses que me colocavam em teste. A questão da disciplina, da produtividade, do foco, da atenção, eu acho que tudo isso eu tive a chance de aprender nesse período, assim. Eu acho que isso veio à tona nesse período. Quando eu atingi o objetivo, né, que foi ser aprovado em um concurso e tal, que daí eu fui para esse mercado do serviço público, eu me deparei com um mercado totalmente diferente daquele que eu estava acostumada e daquele que eu acreditava, que tinham características mais parecidas comigo. Eu sempre fui uma pessoa, eu gosto de saber, de identificar as tendências, de saber o que está acontecendo, do pioneirismo, dos mercados, do trabalho, das carreiras. E aí eu entrei no mercado, no serviço público, em que o ritmo é outro, em que as pessoas têm um outro olhar com relação ao trabalho. É claro que existem exceções, né, óbvio, mas pelo menos no ambiente que eu ingressei, o olhar das pessoas era um pouco diferente. E eu falo que isso foi um pouco chocante para mim, né, porque para mim o trabalho sempre foi uma fonte de realização e eu sempre acreditei nisso. Mas quando eu entrei num trabalho que as pessoas no meu entorno tinham um outro olhar, muitas pessoas adoecidas com relação ao trabalho, muitas pessoas, quando eu entrei tinha muitas pessoas se aposentando, então, assim, eu escutando muitas, muita gente dizendo que esperavam, né, a sua aposentadoria, contando os dias, esperavam os finais de semana para se realizar as férias, isso mexia muito comigo, né, e muitas pessoas adoecidas. E aí eu falei, opa, né, isso mexia comigo de ver as outras pessoas e um questionamento também, né, que realização é essa, que trabalho é esse, que tipo de trabalho eu quero oferecer para o mundo. E ao mesmo tempo que isso foi um dos meus principais desafios, também foi algo que potencializou para que eu voltasse o meu trabalho dentro da psicologia para carreira, para trabalho, para profissões. Algo que eu sempre gostei, que sempre me despertou muito interesse, começou a ser visto com outros olhos para oferecer isso para o mundo. Então, eu falo que ter me dado conta disso foi a maior dificuldade, foi o meu maior desafio internamente, mas também foi o que me ampliou uma visão, assim, de enxergar o mundo com outros olhos, de grandes possibilidades. Então, assim, não foi um processo fácil, não digo que foi um processo fácil, mas, por outro lado, foi um processo que me trouxe muitas realizações, muitos questionamentos, eu acho que, assim, me tirou um pouco do prumo para que eu me conseguisse entrar nos trilhos, digamos assim. E aí, com isso, se hoje eu fosse identificar competências, hoje eu paro para pensar, né, me dedicando aos atendimentos, hoje a gente tem um mercado de trabalho muito dinâmico, então, pessoas com muitas dificuldades de escolha, porque eu costumo dizer, assim, para os clientes, né, quando a gente tem um leque muito grande de escolhas, aparentemente, para algumas pessoas, isso pode parecer algo que facilita, poxa, tem tantas opções e tal, mas, para outras, isso acaba dificultando muito o processo. Hoje, eu costumo dizer que eu trabalho com projetos de vida, de carreira, porque eu acho que a carreira é uma parte da nossa vida, e essas coisas precisam estar integradas. Enquanto, antigamente, a visão era muito de que a gente precisava descobrir que missão é essa, que vocação é essa. Hoje, eu acho que a gente constrói um trabalho, a gente constrói um trabalho a partir daquilo que é valor para a gente, quais são as necessidades, quais são as minhas inclinações profissionais. Eu falo que isso é construído, né, o que eu quero construir e ofertar para o mundo como trabalho. Então, hoje, o meu foco de atuação é nesse sentido, são atendimentos nesse sentido. Quando eu penso nas competências que eu desenvolvi ao longo desse processo, eu falo que correr riscos é um do... Aprender a correr riscos. Porque eu falo que quando você, hoje, embora venda-se ainda a questão da estabilidade no serviço público, eu tenho algumas críticas nesse sentido, porque eu acho que nem sempre estando num serviço público, você está estável, financeiramente, principalmente, porque esse é o maior... é o que mais brilha os olhos de muitas pessoas. Mas eu acho que, assim, a gente ter compreensão do nosso trabalho, da potência do nosso trabalho, muitas vezes, causa... traz mais estabilidade do que você depender de um governo, por exemplo. Enfim, mas isso é uma visão totalmente pessoal. Então, eu acho que, assim, uma das competências que eu acho que eu melhor desenvolvi ao longo desse processo, é algo que eu olho diariamente, é o fato de aprender a correr riscos, aprender a desaprender o tempo todo, a me mexer, a me movimentar. E, por outro lado, hoje eu entendo que estar em movimento não necessariamente significa estar em evolução. Então, que movimento é esse que está sendo feito? É um movimento que agrega, que traz mais coisas, que traz mais conhecimentos? Enfim, assim, eu acho que esse movimento precisa ser um movimento para a evolução e, principalmente, eu acho que acreditar e validar aquilo que a gente pensa e sente como indivíduo, e no meu caso, eu acho que isso foi algo que eu aprendi muito e muito com base em todo o meu processo de autoconhecimento, desde a adolescência, desde a graduação. Então, eu faço terapia, análise, enfim, já fiz algumas abordagens e tal, mas eu acho que, assim, é um processo importantíssimo. Se hoje eu estou onde eu estou, é muito em função de todo esse processo de autoconhecimento e eu falo muito sobre isso. Quando eu penso em planos para o futuro, assim, hoje o que eu mais penso é em estruturar ainda mais produtos e serviços nesse sentido de ampliação da visão com relação ao mercado de trabalho, ampliação desse olhar com relação à carreira, aos conhecimentos, agregar ainda mais tudo isso que eu vejo, que eu leio, que eu assisto, porque eu falo que essas tendências parecem que estão sempre... Eu busco muito essas informações, então isso aparece o tempo inteiro na minha vida e como eu posso ofertar isso para outras pessoas, né? Que significado as pessoas estão dando para o trabalho, como é que esse trabalho está inserido na vida das pessoas. Então, quando eu penso em planos para o futuro, além de continuar com esses meus atendimentos, que eu adoro participar da construção dos planos de vida das pessoas, dos planos de trabalho, é ofertar outras formas de conhecimento e de serviços nesse sentido. E aí, se eu fosse pensar em recomendações, né? Para as pessoas que estão começando ou que pensam em atuar na área da psicologia focada em carreira, orientação profissional, orientação de carreira, teriam algumas coisas, assim, que eu acho importantes. Hoje a gente tem um mercado muito grande, assim, muitas pessoas carentes, insatisfeitas, né? Com o trabalho. Então, assim, 70% a 80% das pessoas estão insatisfeitas com os trabalhos. Então, eu acho que, assim, eu acho que a gente tem muito a ofertar, né? Com os conhecimentos da psicologia, mas eu acho que muitas vezes os psicólogos não se autorizam e não permitem, não se permitem, né? A ocupar esse espaço, a oferecer esse serviço para a população. Então, eu acho que, assim, nesse sentido de se autorizar, né? Não se intimidar diante das pessoas, enfim. Eu acho que a gente tem, a nossa graduação nos proporciona e nos possibilita trabalhar com esse olhar. Outra coisa que eu acho importantíssima é a gente olhar para as pessoas que estão no nosso entorno. Eu acho que isso é super importante, assim. As pessoas com as quais a gente convive. São pessoas que contribuem para a nossa caminhada? De que forma contribuem ou não contribuem? Então, a gente ter clareza disso. Quem são as pessoas que estão contribuindo para essa caminhada? Quem são as pessoas que estão, de certa forma, dificultando essa caminhada? Eu acho, hoje em dia, o compartilhamento de informações e as parcerias são muito importantes para as trajetórias profissionais. Eu sempre abordo isso nos atendimentos que eu faço, nos contatos que eu tenho com os clientes e tal. A importância de estabelecer parcerias. Ao longo desse tempo, é claro que eu estabeleci parcerias que eu considero que foram parcerias que deram muito certo. Outras parcerias que talvez não deram tão certo assim. Mas o que, embora não tenham dado sequência, eu acho que são parcerias que geraram muito conhecimento, muito autoconhecimento e contribuíram muito para o meu desenvolvimento. Se hoje eu estou onde estou, é em função dos contatos com as pessoas que eu tive, do desenvolvimento dos trabalhos. Até hoje eu li a respeito, assim, se a gente é o que a gente é, em função dos livros que a gente lê, das viagens que a gente faz e das pessoas com as quais a gente convive, aprende, experiência diariamente. E eu acredito muito nisso, assim. E aí, por fim, eu acho que a questão do autoconhecimento, para mim, é inconcebível um profissional da psicologia, e aí eu digo de carreira, digo de qualquer outra área dentro da psicologia, que não tenha passado por um processo de psicoterapia. Porque, assim, como é que eu vou contribuir para um processo de carreira, de um outro profissional, se eu nunca parei para pensar na minha carreira? Parar para pensar significa entender o que atravessou a minha carreira, o que é importante para mim, o que foi relevante em determinados momentos, o que teve um peso maior ou um peso menor. Como é que eu posso contribuir para o processo de outra pessoa, se eu não elaborei isso dentro de mim, dentro do meu processo? Então, assim, para mim é inconcebível, independente de que área for da psicologia, que o profissional tenha passado, o profissional psicólogo tenha passado por um processo de autoconhecimento. Porque eu acho que esse é o grande diferencial dentro da nossa área. Porque, assim, eu acredito que hoje, conteúdo, acesso às informações, todo mundo tem, né? Hoje a gente tem uma tecnologia que nos proporciona isso, a gente pode ver, a gente tem acesso a vídeos, a informações, então, assim, o que nos diferencia como profissional é justamente essa construção que a gente vai fazendo como indivíduo. Então, assim, a psicoterapia, o autoconhecimento, é, para mim, primordial. E, por fim, eu acho que estar disponível à mudança, né? Eu acho que o mercado de trabalho hoje está mudando muito, isso tem deixado as pessoas um pouco assustadas, mas a gente não se limitar à graduação, aos conhecimentos da faculdade, porque eu acho que eles são a base para que a gente consiga desenvolver muitas coisas a partir disso, né? A gente, como psicólogo, como eu já disse, tem um mercado muito amplo, carente dos nossos conteúdos, do que a gente tem para contribuir como carreira, como profissional. Então, assim, a gente precisa dar esse passo, ir além. Eu acho que esse momento aqui é um momento em que a gente está muito propício a isso. E aí, por fim, eu queria que vocês, eu, esse é um tema, né? Que eu amo falar, então, assim, eu estou presente nas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, psicóloga.amandanunes, que é onde eu compartilho todos esses conhecimentos, tudo que eu tenho acesso e falo um pouco mais a respeito do meu trabalho, da minha experiência. Quem tiver interesse, me segue lá. Também quem tiver interesse em me chamar para a gente conversar, enfim, é um, como eu disse, é um assunto que para mim é do meu dia a dia e que eu gosto muito, tá? Espero ter contribuído com a trajetória, com a minha trajetória profissional na trajetória profissional de vocês. Até mais, gente. Beijo!